Meu nome é Roberto Flávio, tenho 70 anos e acredito que a velhice somente chega quando as lamulhas superam os sonhos. O objetivo desse pequeno vídeo é vocês me conhecerem. Sou casado, dois filhos e um neto. Antes de tudo, meu objetivo é ser útil ao programa, com uma presença atrativa, ser útil aos participantes e ser útil ao público. Dirijo uma escola interessante, que é a escola de cachorros vadios, que ensinam liberdade e ensina como atravessar a rua sem ser atropelado, correr de cachorro grande sem ter sentimento de covarde, comer de qualquer coisa sem cair pelo e ser companheiro. Fundeio, movimentos de salvação dos malas sem alça. Esses malas que atrapalham a vida das pessoas, que desmotivam as pessoas, basicamente são formas pitorescas de falar sobre vida, sobre dignidade e sobre liberdade. Gostaria de participar do BBB para participar dessa experiência de vida, trocando ideias, partilhando coisas relacionadas com desenvolvimento, com liberdade e com realização, com base numa experiência vivida. Pesquiso ética como base de uma vida melhor. Sempre mostro que ética faz bem. E basicamente a minha participação é tentar disseminar e trocar ideias com jovens sobre esse tema realmente interessante. Pratico natação, pratico tai chi. E criei um esporte, mobile ball, que é basicamente realizado com uma bola de espuma, que vocês vão ver no próximo vídeo.